Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo bem legal, um vídeo que, na verdade, tudo eu falo bem legal, né? Um vídeo que vai ajudar vocês bastante, quem tá começando agora nas maquiagens, Bia, vão no shopping, nunca sei o que comprar, nunca sei o que ter o básico da maquiagem e eu tô aqui pra te ajudar, vem comigo. Bom meninas, então, eu separei uma necessairezinha aqui, que vai ser a nossa necessaire do que ter realmente pra começar a maquiagem. Assim, vocês não precisam comprar coisas caríssimas, ter vários tipos de base, vários tipos de corretivo, se a sua necessidade não é essa. Então, pra fazer uma maquiagem básica, pra ter as coisas básicas da maquiagem, eu vou ensinar pra vocês hoje. Então, vamos começar com a base. Eu vou explicar pra que que serve, vamos começar antes da maquiagem. Primer. Se você tem a pele oleosa, os poros bem abertos, é legal ter um primer. Não necessariamente das marcas que eu vou mostrar, mas um primer bem legal. O primer segura a maquiagem, ele faz a maquiagem durar mais, tipo um papel filme no rosto, sua maquiagem só vai sair quando você tirar o primer. Normalmente, as bases escorrem um pouco, então ele ajuda a fixar, é legal ter um primer. Assim, esse é opcional. Base ou BB Cream. Se você souber que não necessita de uma cobertura bem forte, é legal ter BB Cream sim na bolsa. Um BB Cream é um produtinho que tem protetor solar, hidratante, cor, cobre um pouco. E essas coisas, pra passar no dia a dia, é ótimo. Não precisa passar base no dia a dia. O BB Cream é essencial, tem várias marcas, vários tons de pele. Eu sei que tem claro, médio e escuro de várias marcas, então você vai se achando. Ou se você não usa BB Cream, não usa maquiagem no dia a dia, mas só usa de noite, é legal ter bases, uma base da cor dessa pele. Eu tenho uma base de cobertura super forte, de quem gosta de cobrir bastante com essa base de cobertura alta. Ou uma base que você, se você não precisa de uma cobertura alta, você não precisa investir tanto numa base assim, só se você quiser realmente. Mas pra iniciante, eu acho que não precisa investir numa base forte, a não ser que você precisa de uma cobertura bem alta. Se vocês precisam de uma cobertura bem alta, bem em conta, essa daqui é legal, Time Wise da Mary Kay. Então, uma base, nossa, necessária. Então, agora pra parte de corretivo. Corretivo existem dois tipos. O líquido e o cremoso. O líquido é, assim, corretivo líquido, não tem muita diferença os dois, mas eu gosto mais desses, assim, bastãozinho ou compactos, porque o líquido eu acho que eu não me dou muito bem, eu sempre coloco uma quantidade a mais, mas quem tem bastante olheira, o amarelo da Mary Kay é super indicado, porque ele cobre muito as olheiras, cobre sarda, cobre bastante coisa. E esse aqui eu gosto porque cobre só minhas olheiras aqui, deixa mais clarinho e é um tom bem legal. Então, corretivo, pra nossa necessária. O que mais falta pra pele ficar pronta? O pó. Bia, qual que é a diferença do pó compacto e do pó solto? Eu acho que não tem muita diferença, mas eu prefiro o pó solto porque ele dá uma coberturazinha a mais, e o pó compacto, ele dá, tipo, ele tira o brilho da base, algo assim. Então, existem pós compactos e pós soltos. Eu prefiro o pó solto, na minha necessária, mas o compacto também é super legal, porque ele dá só uma matificada, não dá uma cobertura extra. Se você usa o pó com a esponjinha, ela vai dar uma cobertura bem maior, até do pó compacto. E se você usa ele com o pincel de pó, ele vai dar só uma matificada. O legal é pra quem não quer cobertura, não quer cor, quer só tirar o brilho da base, comprar o pó translúcido mesmo, que dá pra usar em todos os tons de pele, toda hora do dia, e ele só deixa assim brilho a pele, ele é bem fininho e branquinho. E ele fica transparente na pele, ó. Ele é assim, ele fica transparentezinho. Então, quarto item da nossa... Quarto? Quarto item da nossa necessária, pó. Vamos pros pincéis? Acho legal. Falar deles. Pincéis. Eu separei alguns, você não precisa ter todos os pincéis, agora você que tá começando. Eu separei uns aqui, três pincéis, pra você ter de começo, assim, pra sua necessária. Primeiro é o pó, o pincel de pó, ou a esponjinha, que você escolhe se você quer uma cobertura maior, ou só tirar o brilho da base. Um pincel de pó, que ele é gordo e bem grandão, que é pra passar e pegar uma área bem grande do rosto. Então, primeiro pincel de pó. Segundo, eu acho legal ter um pincel chanfrado e bem molinho pra passar blush. Que daí ele pega bem aqui, ó, e é incrível pra passar blush. Pra passar blush. Então, esse é o segundo pincel que eu acho que, assim, toda necessária devia ter. Porque base eu passo com a mão e corretivo eu passo com a mão. Tem gente que gosta de passar com o pincel, mas eu gosto de passar com a mão pra dar as batidinhas aqui. Então, o segundo pincel é de blush. Terceiro pincel, são quatro. Um pincel chanfrado. Eu tenho um bem pequenininho e tenho um mais ou menos. Esse aqui eu uso pra ajeitar minha sobrancelha aqui, ó. Então, ele pega uma quantidade bem legal. Um pincel chanfrado. Ou um pincel bem pequenininho que eu uso pra delineador em gel. Mas, então, um pincel chanfrado só. Pra você conseguir passar aqui, aqui em cima, sombra e passar na sobrancelha, um pincel chanfrado. É o terceiro item da nossa coleção de pincéis. Quarto item é um pincel de esponjinha que toda necessária de iniciante tem que ter. Porque, assim, pra você passar sombra, você não vai... Você que agora é iniciante, presta atenção. Não quem já pratica maquiagem. Você não vai fazer todo um efeito de degradê de sombras. E você só quer dar uma corzinha no seu olho. O pincel de esponjinha é incrível pra isso. Porque ele vai só depositar e deixar a cor bem, bem, bem do jeito que ela é. E o quarto pincel, que eu não sei, é um pincel de esfumar. Os pincéis de esfumar são bem... com bastante cerdinhas, assim, ó. E eles são pra tirar uma marcação. Você que agora tá começando passar uma sombra aqui e só esfumar as bordinhas, pronto. Você tá linda pra sair de noite. Tô falando pras pessoas que começaram agora, hein. Não, as que me assistem há tempo, que já tão aprendendo maquiagem. O pincel, eu tenho esse chanfradinho também, que é ótimo pra esfumar tudo isso aqui junto. Tudo junto, fica esfumado, fica uma beleza. Então, são um, dois, três, quatro... São cinco pincéis que eu acho muito bons pra quem começou agora. Pra ter na nossa necessaire... Tô guardando tudo, hein. Outra coisa, rímel. Eu acho que não precisa ter, eu tenho uns 15 rímelis. Se você gosta de rímel, à vontade, mas pra ter na necessaire, eu acho que um rímel é o suficiente. Você tendo o rímel que você gosta de usar no dia a dia, que você se adapta, que você gosta. Então, é legal você ter na necessaire um rímel também pra passar na maquiagem. Lápis de olho. Eu separei dois. Um branco e um preto. Se você tem o olho pequenininho, assim, mais puxadinho, eu acho legal ter um lápis branco pra passar na linha d'água. Que o lápis branco, ele abre o olhar, ele não fecha. Ó, eu passei lápis branco e ele, daí, parece que o olho fica bem maior. Quando a gente passa o preto, ele deixa o olhar mais marcante, mais aromático. E, então, você decide se quer ter os dois, se quer ter um só, então, pra olhos pequenininhos e pra olhos mais grandinhos. Os dois são de... retrátil. Esse aqui é da NYX, o pretinho, e esse aqui é da Vult, o branquinho, que eu tô amando usar eles. Ou um, ou outro, ou os dois. Você que decide. Delineador. Delineador é uma coisa, assim, que a gente nunca sabe qual comprar. Tem o líquido e tem o em gel. O líquido, ele é... não digo mais fácil, mas pra quem já tem habilidade, ele é muito prático. Porque você só passou, pronto, secou, fechou. E tem a careta delineadora também, que é, tipo, entre os dois que eu falo depois. Então, o em gel é pra quem tem, eu acho, mais habilidade. Passou, pronto, secou, tá aqui, pronto. E o em gel, eu acho que ele depende também qual você se adapta mais. O em gel é legal pra quem tá começando, só que ele é mais carinho. Porque ele é bem fácil de aplicar, o pincel desliza bem com aquele chanfradinho que eu falei pra vocês, pequenininho. Ele desliza super bem nos olhos e ele é bem mais fácil de fazer um gatinho, um delineado em cima do olho. Com um pincel bem fininho você consegue um traço bem preciso. Mas aí você decide. Um delineador é legal de ter, não é necessário. Sombra. Você não precisa gastar 200, 300 reais numa palheta. Se você quiser, você pode, mas quem tá começando, eu não acho legal gastar, assim, numa palheta super cara. Sendo que existem sombras unitárias que são baratas. Depende da marca que você quiser e você tem a cor exata. Porque quem tá começando nunca vai usar todas as cores numa palheta. Existem trios de sombras que eles se combinam entre si e você consegue fazer uma make bem legal. Tem sombras unitárias assim. Essas da Mary Kay também são super em conta, que são 21 reais, eu acho. E dá pra você mesmo formar sua palheta. Então eu acho que uma sombra, umas duas sombras são ideais, assim, pra ter na nossa necessaire. Faltam só duas coisas. Blush. Blush eu tenho nessa minha palhetinha aqui da Mary Kay. Então eu vou mostrar aqui. Com blush só eu tenho dois, três, quatro. Um blush só é o suficiente pra você ter um blush. Na sua necessaire não precisa ter um pêssego rosa, um bronzeador. Eu acho que um blush só, você vai usar no dia a dia mesmo. E fica assim, um tom bem só de saúde. Então eu acho que é legal um blush na nossa necessaire. E pra finalizar, eu não acho que a gente precisa ter tantos batons assim que nem as blogueiras. Pra quem tá começando agora, eu tenho bastante batom porque faz tempo já que eu compro maquiagem. Mas pra necessaire de iniciante, eu acho que só um batom ou dois, ou aí vai do seu gosto. Esse aqui é o que eu tô usando, o violetando da quem disse Berenice. E eu acho que só um batom, não precisa ter o exagero de batom que a gente tem porque não vai usar. Então pra quem tá começando agora, é legal ter batom. E assim a gente fecha a nossa necessaire de iniciante. Vocês viram que não precisa de muita coisa pra ser feliz com maquiagem. Então um pouquinho de cada. Depois você vai complementando, comprando mais pincéis, comprando mais pó, comprando mais base. Aprendendo a usar, porque também não vale a pena você comprar e não saber usar, né? Então eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, dê um joinha. Dizem o que achou dessa nova série que eu tô montando. Saca aqui embaixo o que vocês acharam. Que eu acho que é legal pra quem tá começando agora. Quem quiser aprender como é que faz, como é que passa as coisas. Deixa aqui embaixo também que eu ensino vocês a fazer, ok? Espero que agora vocês fiquem lindos. Tenham todas as minhas maquiagens necessárias pra fazer uma maquiagem básica. E saiam abalando pela cidade. Um super beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!